A Rússia assumiu esta sexta-feira a liderança na mediação do conflito no enclave de Nagorno-Karabakh, patrocinando em Moscou o encontro entre os chefes da diplomacia da Arménia e do Azerbaijão. Uma reunião precedida de declarações entre os líderes dos dois países, com o primeiro-ministro arménio a dizer-se preparado para retomar o processo de paz com Baku, e o presidente Azeri a afirmar que o seu país dará uma última hipótese à Arménia para resolver o conflito de forma pacífica. Enquanto a comunidade internacional pressiona para a obtenção de um cessar-fogo, no terreno continuam os combates que, em duas semanas, já fizeram mais de 400 mortos, entre os quais mais de 50 civis, segundo o último balanço oficial. Os confrontos ficaram marcados nos últimos dias por bombardeamentos em áreas urbanas de ambos os campos. Mais de metade dos 140 mil habitantes de Nagorno-Karabakh já foram deslocados pelos combates. E aí E aí E aí E aí